A primeira vez que eu ouvi o rei Comecei a ouvi-lo constantemente Impressionante a música tal Bem-vindos à vida do Edson Silva Das ruas da linha Sintra para a primeira liga Rimar dessa forma devia ser pecado Mano eu não sou sortudo, eu sou abençoado Problema para os rappers completamente desagradável Irresponsável, implacável, limpar a avenida ou a lava Vocês não vão a lado nenhum, âncoras NGA, orgulho da Angola, na teatro pura Comemos pratas, mesmo a fé, mas sem quem já tem Desse tem um nico da salão, chico-chico-chico sem paz, é vieiro Na estrada do sucesso, eu pago o preço Mais atento aos invejosos, o culo mesmo Mensagem flowmétrica Os nomes de rappers podem vir em ordem alfabética Depois do volume 6, está confirmado É a melhor rap em português É, 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 é Tchau, tchau.